Fala pessoal, bem-vindo ao canal Língua do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema diário é, vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, como pensou, o que vai fazer, ok gente? Mentaliza a pessoa, mentaliza esse ser amado, esse é o canal Língua do Oriente. Quero lembrar vocês que todo dia de segunda a sexta, tá? Às 16 horas lá no Instagram tem a nossa live, a live tá fazendo muito sucesso, o pessoal gosta bastante da live, tá? Então eu peço que você se inscreva no nosso canal lá, compartilhe o nosso vídeo também, participe da nossa live, se inscreva no nosso canal aqui, compartilhe o nosso vídeo, tá bom gente? Deixe o seu comentário, quero agradecer a todo mundo que deixou o like, tanto o like negativo como o like positivo, né? Que a gente tem que respeitar também o gosto das pessoas. E é isso, tô aqui todos os dias trazendo o meu melhor pra vocês, ok gente? Por isso eu peço a colaboração de vocês. Lembrando que se não bater, tá? Pra você, lembre-se que é uma tiragem com várias energias, gente. Não tem como combinar com todo mundo. Mas muitas das pessoas que fazem aqui essa brincadeira todos os dias, né? Vem ver a sua energia, acaba relatando aí que o acerto é 100%. Isso é muito legal, é muito gratificante, tá bom? Por isso eu peço a vocês que contribuam deixando o seu like, tá bom? Canal Ninguém Amado Oriente, estou separando aqui, fazendo os montinhos pra vocês. Com muito amor, tá? Faça a sua escolha, mentaliza a pessoa que você gosta, a pessoinha que domina esse coração aí, gente. Bom, montinhos feitos. Vamos ver o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Ou os sentimentos dessa pessoa. E a atitude, gente. O que ela vai fazer, tá bom? Bom, vamos lá? Pedrinha marrom, montinho 3. Pedrinha azul, montinho 2. A pedrinha branca, o montinho número 1, tá bom? Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar longo, né? O pessoal não gosta de vídeo longo. E pra quem escolheu a opção número 1, a pedrinha branca, vamos lá. Vamos dar início. Vamos lá pra quem escolheu o montinho número 1, a pedrinha branca. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Qual o sentimento dessa pessoa no dia de hoje por você? E qual vai ser a atitude dessa pessoa, gente? Vamos ver a atitude dessa pessoa com você no dia de hoje, tá? Bom, vamos lá? Aqui no montinho 1, essa pessoa pensou em você da seguinte maneira, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tá buscando um equilíbrio. Essa pessoa está triste, tá? Eu vejo essa pessoa chorando muito, tá bom, gente? Essa pessoa sofre demais com a sua ausência, entendeu? Essa pessoa está com o coração partido. Por que ela se encontra com o coração partido? Porque ela sabe que você é o amor da vida dela. Ela quer uma nova oportunidade com você, ela tem muito desejo por você. Ela quer uma solidez nessa relação, entendeu, gente? E ela vive fazendo planos com isso, tá bom? Parece que você está um pouco distante dessa pessoa, por isso essa pessoa não se encontra bem. Na linha de pensamento, ela quer celebrar com você, entendeu? Ela quer uma ocasião inesperada, ela quer a recompensa de todos esses sentimentos que ela tem, tá bom? E ela quer ter uma harmonia nessa relação com você. Na linha de sentimentos, essa pessoa na linha de sentimentos, ela tem muito amor por você. Ela vai se comunicar, como eu falei, ela vai celebrar alguma coisa com você. Eu vejo vocês comemorando muito, gente, comemorando muito aqui na opção número 2, número 1, na linha de sentimentos. Por que essa comemoração? Porque tem muito desejo, é uma renovação de amores. Essa pessoa pode fazer até uma viagem com você ou pra te ver. Eu vejo ela pensando muito em você, gente. Aqui, o sucesso é total, gente. Na linha de sentimentos, essa pessoa não quer mais te perder de maneira nenhuma. Ela tem muito medo de te perder, tá? E se ela perder você, ela vai se sentir derrotada, tá bom? Qual vai ser a linha de ação? O que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa, ela já estava esperando esse amor há muito tempo. Então, por isso eu vejo ela muito feliz. Por isso que ela vai mandar notícia pra você, tá? Essa pessoa está muito feliz, ela vai agir, ela não vai ficar parada. Por quê? Ela já tem apego a você, tá? É até um pouco imatura, mas ela já tem apego, entendeu? E por isso ela vai lutar pelo sentimento que ela quer, tá? O sentimento é um sentimento de comunicação, é um sentimento de celebrar, tá? Eu vejo essa pessoa indo até você com muito amor, gente. Muito amor. Pode esperar que ela vai se comunicar, tá bom? Aqui eu não vejo o triângulo amoroso, não vejo nada disso. Eu vejo ela indo se comunicar, porque ela descobriu o seu valor na vida dela. Olha que bonito. Lembrando a vocês que, se não combinar com a sua energia, faça uma tiragem particular. WhatsApp 21987738386. Opção 2, Pedrinha Azul. Para quem escolheu a Pedrinha Azul. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos lá? Pensamentos dessa pessoa por você no dia de hoje. Vamos lá? Os guias me orientam, eu faço o que eles mandam, hein, gente? E qual o sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje? Bom, pessoal, essa pessoa aqui do montinho número 2, essa pessoa está querendo uma mudança na vida dela total, gente. Ela agora resolveu não chorar mais pelo leite derramado, ela vai correr atrás do que ela quer, entendeu? Essa pessoa, ela vai correr atrás das oportunidades que foram perdidas, tá bom, gente? Na linha de pensamento dela, ela está muito racional, tá? Ela vai lutar mesmo sem honra, ela está planejando alguma coisa aí, tá? E eu vejo que você é que está no planejamento dessa pessoa, tá? Essa pessoa, ela não vai perder você dessa vez, tá? Essa pessoa, ela vai... Eu vejo ela escolhendo uma direção sem seguida. E essa direção, adivinha quem é? É você, exatamente. Você, meu consulente, você que está... Você que escolheu essa opção número 2, você é a direção dessa pessoa. Se preparem. Eu vejo essa pessoa se curando, essa pessoa com muita esperança, tá? Na linha de sentimento. Qual a esperança dela? A esperança dela é de uma estabilidade, de uma vida com você. É o de uma reconciliação ou de um início, tá? Ela entende que você é a pessoa que faz ela ficar de perna bamba. Olha que forte. Ela vai te ofertar uma estabilidade e rápido. Por quê? Na linha de sentimento, ela entende que você é a conquista máxima do amor. Você é o final feliz. Você é o ponto zero. É o que ela quer, tá? É muito amor. É uma plenitude. Essa pessoa quer fazer uma família com você, gente, tá? E o que ela vai te ofertar? O que ela vai fazer? Qual vai ser a ação dela? A ação dela vai ser uma mudança inesperada. Ela vai até você. Ela vai se comunicar. Ela vai te oferecer uma estabilidade. Essa pessoa tá com muito desejo. É muita atração. Essa pessoa, provavelmente, ela é uma pessoa que sempre pediu muito a Deus uma pessoa como você. E você foi mandado pra ela, entendeu? E ela está muito feliz, gente. Aqui é muito desejo, é muita paixão. Você é a novidade da vida dessa pessoa. O coração dela fica pedindo a sua presença, tá bom? Pode esperar que essa pessoa realmente, ela vai agir, tá bom? Ela tem a necessidade, tá? De refletir o que ela tá sentindo. E ela vai refletir e vai na sua direção. Pode esperar que aqui está muito positiva a opção número dois aqui. Essa pessoa acordou pra vida. E ela vai até você. Vai falar isso. Aguarda a novidade. Volta aqui pra contar, hein? Lembrando a vocês, segue o nosso canal, compartilha o nosso vídeo, se inscreva, tá, gente? Se inscreva que você contribuindo com o canal, com certeza você vai ser beneficiado sempre. Tá bom? Segue a gente lá no Instagram. Todo dia às 16 horas tem live, tá bom? De segunda a sexta. Todo dia de segunda a sexta tem live. Pedrinha marrom, opção número três. Pensamento dessa pessoa hoje por você aqui. Canal Enigma do Oriente, hein, gente? Chegamos pra ficar, hein? Sentimento dessa pessoa. Sentimento dessa pessoa por você. Atitude dessa pessoa por você no dia de hoje. Bom, o número três, a última, a última opção. E nem por isso é a menos importante. Adoro falar isso. Vamos lá? Como essa pessoa pensou em você hoje? Bom, essa pessoa é uma pessoa que ela tem muita oferta, tá? Ela tem muito, muito contatinho, tem muitas opções, tem muita gente em volta dessa pessoa, né? É uma pessoa sedutora, uma pessoa que chama atenção. Porém, essa pessoa só pensa em você. Você, isso mesmo. Você que tá aí. Essa pessoa só pensa em você, tá? Essa pessoa é uma pessoa que por muito, muito, por muito tempo, essa pessoa sempre acreditou nos sentimentos que você teve por ela. E hoje ela cria uma possibilidade de ter alguma coisa com você. Ela vai se movimentar. Eu vejo uma ação, tá? Essa pessoa não vai ficar parada. Ela pensa muito em você. Ela acredita em si. Ela acredita em você. Ela acredita que está no caminho certo. E ela vai lutar por esse amor, gente. Aqui é amor, já. Essa pessoa já tem paixão por você. E ela vai tomar coragem, tá? Eu vejo essa pessoa com muita força pra tomar iniciativa, tá bom? Essa pessoa tem muito desejo sexual. Ela pensa muito em você. Na linha de sentimento, o que essa pessoa quer? Ela quer um crescimento ao seu lado, gente. Ela quer uma evolução. Ela quer nutrir esse amor que tem com você. Eu vejo essa pessoa se comunicando com você, tá? Nessa comunicação, é uma comunicação na linha de sentimento. Isso, tá, gente? É uma comunicação que ela vai falar pra você que ela te deseja. Que ela sempre... Vocês sempre tiveram um relacionamento desigual. Onde você se doava mais e ela não se doava. Só que agora mudou as coisas. Ela entende e consegue ver hoje o seu poder de sedução. Ela entende o desejo que ela tem por você. Ela entende a química sexual que tem por você. Essa pessoa tem muita atração física por você. Mas é muita mesmo, gente. Ela tá apaixonada por você já. Ela tá com muito fogo por você. Entendeu? Essa pessoa não vai abrir mão de você. Ela não vai, entendeu? A sua energia contagia essa pessoa. E por isso essa pessoa tá cheia de fogo. E ela vai te dar uma estabilidade, tá bom, gente? Essa pessoa tá vindo pra ficar na sua vida permanente. Presta atenção no que eu tô te falando. Aqui é uma renovação. Como ela vai fazer? Ela vai agir. Ela vai renovar as coisas. Se estava ruim, vai ficar melhor, tá? Pode esperar. Eu vejo o desejo. Eu vejo ela se comunicando. Aqui, possivelmente, ela está bem longe de você, tá? Mas ela vai até você. Eu vejo ela se reaproximando. Ela pensa muito em você. E ela entende que agora é hora de sentar e conversar. Acertar as coisas. Aqui, gente, é sucesso. Ela vai se movimentar e não demora, tá bom, gente? Ela não vai mais abrir mão de você. E ela não vai mais se arrepender das coisas. Por isso que ela vai agir, tá bom, gente? Ela vai agir e não demora. Essa pessoa não quer mais ficar nesse sofrimento que ela está. Nem com essas tristezas, ok? Pode ter certeza que essa pessoa vai na sua direção. Esse é o canal Anígama do Oriente. Essa foi a tiragem número 3, gente. Uma opção muito boa. Eu agradeço a vocês por mais uma tiragem. Que vocês possam compartilhar esse vídeo, marcar seus amigos. E muita luz para todo mundo que segue o canal, gente. Gratidão. E aí E aí Obrigado.